Foram enterrados na manhã de hoje, em um cemitério particular em Campina Grande, os corpos de Tarsísio Pires e Carina Carla. O casal, como eu adiantei ontem, morreu em um incêndio num flat na praia de Irassema, lá em Fortaleza. A Zenaide tem informações pra gente. A cerimônia que antecedeu o enterro aconteceu em uma das capelas aqui do cemitério. Foi restrita a amigos e familiares com um momento de oração e muita comunhão entre eles. Na sequência, os caixões seguiram. Primeiro o de Tarsísio e logo em seguida o de Carina. Para esse primo de Tarsísio, o casal deixa um legado de união e companheirismo. Viajamos muito, muito tempo. Fizemos muitas viagens para vários estados de moto. Era um amigão de estrada, era um companheiro, era um amigo mesmo, era um primo bem sincero, bem bacana mesmo. Enfim, ficou só a história agora. Eu quero pensar só naqueles bons momentos dele, que a gente viciou. A Carina era uma pessoa, era um doce de pessoa. Era uma esposa, era um casal nota mil, era outra pessoa que também era uma pessoa excelente. Fábio lembra que Tarsísio, juntamente com ele, fundou um dos motoclubes da cidade. Paixão pelas duas rodas que chegou a passar para o filho. Nós tínhamos um laço de amizade de longos anos, mais de 20 anos, de viagens de moto. Ele fez parte da fundação do nosso motoclube, que participou do Rota 230, participou dos tropeiros da Barborema. E era sempre muito quisto, ele e Karine, sempre estavam juntos conosco, nas festas também, na casa dele. E aí depois veio o Eduardo, filho dele, também foi fazendo, chegando nesse ciclo, também começou a andar de moto. Então, é assim, dada a devida proporção, é um familiar que a gente perde, é muito, muito próximo. E com esse grau de afinidade, de humanidade, um cara muito bom, coração bom, tranquilo, sempre sorridente, sempre chegado aos amigos. Essa é a imagem, a lembrança que nós ficamos dele e Karine também, Karine está sempre participando, estava junto também. Sempre solista, sempre sorridente, é isso que a gente traz agora no coração. O casal de empresários tinha uma metalúrgica na cidade, com atuação de duas décadas. Familiares e amigos compareceram em bom número para prestar as últimas homenagens ao casal que, infelizmente, morreu de forma trágica, na madrugada do último sábado, em Fortaleza. A gente noticiou ontem essa tragédia ali em Fortaleza, o casal paraibano ali de Campina Grande. E o detalhe, para deixar ainda mais dramática a história, dentro do apartamento estavam o homem, a mulher e o cãozinho, certo? Os corpos, tanto da mulher e do cãozinho de estimação, foram encontrados em um cômodo. E ele, o homem, tentando fugir das chamas, no desespero, ele se jogou do vigésimo andar e, infelizmente, não escapou. Óbvio que só um milagre podia escapar ele da morte, tirar ele da morte. Me lembrou muito aí a tragédia do Old Trade Center, onde as pessoas se jogavam ali daquele arranha-céu, depois que o avião se chocou, foi atirado contra a torre. É a tentativa de salvar a vida que, infelizmente, não deu certo. E duas mortes trágicas aí em Campina Grande chorando essa tragédia.